Aí vem o Fabrício Lansone, vem pra passar aqui na reta o Lansone, tá aí chegando pra chamar o macineiro, pra aumentar a estante, pra colocar o troféu de vencedor da classe 1A, tá turismo nacional e tem panca forte, envolvendo o líder Rafa Colombari, envolvendo o William Perillo, e tem mais gente envolvida, Guto Baldo também, que panca forte destruiu a frente do carro ali do Rafa Colombari. Que pena, um final de prova complicado, vamos ficar naquela torcida de sempre pra saída dos pilotos ali de dentro do carro, que é o mais importante nesse momento, já vai saindo ali o William Perillo, o Rafa Colombari também parece que tá em ordem e quem cruza como vencedor da classe B é Matias de Vale, acaba caindo no colo dele a vitória, olha o Glauco Tavares em segundo, Dorivaldo Gondra Jr. em terceiro, Thiago Godói vai pro pódio na quarta posição, e o André Jacó na quinta posição, é assim que fica a classe B. Vamos tentar descobrir aqui quem mais tá envolvido nessa panca aí do Rafa Colombari, rapaz. É, o que eu vi foi o Rafa, o William Perillo e o Guto Baldo, né, foram os que eu vi. Mas eu quero entender a origem, porque tem alguém, eu acho que eles estavam em três, em uma linha de três. Pois é. Pra ter havido o primeiro toque que faz com que o Rafa Colombari venha pra cima do Perillo. Pois é. Tá aí o Matias de Vale, ó. Vem pra celebrar a vitória da classe B, o Matias de Vale. Vamos ver, olha aí, ó, o David Cris. Olha o lance aí pra você. Hum, o Rafa veio pro lado, o Perillo já tava do lado dele, rapaz. E quem escapou de boa ali foi o da vida, o Pizol. Tá aí uma imagem impressionante pra você aqui. Naturismo, olha pro trás aí, ó. Aí já havia o toque, né. Saiu rodando o Rafa, pega ali o carro do Guto Baldo. Toma uma panca.